Fala galera do canal do Voepa, eu sou o Rodrigues, conhecido também como o filho bastardo do Voepa. É, seu velho safado, você não quis assumir a responsabilidade, né? Estou trazendo aqui pra vocês o giro de notícias. Notícias rápidas, dinâmicas e inteligentes e vamos direto ao assunto. Robô do Pix promovido por Popó no Instagram é acusado de golpe. Pois é, o Popó quase tomando no Popó aí, porque recebeu cenzão, cem mil pilas, cem mil reais pra promover algo que ele não entende bem. E cuidado pessoal, mais e mais nós vamos ver pessoas do meio famoso, influenciadores da televisão tradicional, dizendo compra que funciona. Você tem que entender realmente como funciona essa tecnologia e a facilidade das pessoas tirarem o dinheiro de vocês e não tem como rastrear. Então tome muito cuidado com isso. Olha aqui ó, token DeFi desaba 70% após roubo de funcionário do próprio projeto. Inclusive foi anunciado pela Certique pessoal. A Certique é uma empresa que ela faz a conferência, né? Ela faz a retaliação ali pra ter certeza que os contratos inteligentes estão funcionando. Tá ok? Que ninguém consegue hackear o contrato inteligente. Porém, a pessoa que controla o contrato inteligente, que foi o criador do próprio projeto, tem acesso a tudo. E nesse caso, não adiantou nada ter um certificado da Certique, ou seja lá o que os caras tinham. O próprio funcionário, o próprio desenvolvedor, o próprio estagiário ali da empresa acabou levando toda a bolada da galera. Se não está na sua carteira, lembre-se, não é seu. Computação quântica será capaz de decifrar algoritmo do Bitcoin em alguns anos, revela estudo. Estamos, sim, cerca de 10 a 15 anos de distância de um computador quântico. Que, diferente da código binário de 0 e 1, o computador quântico funciona com o famoso Qubit. Qubit, ele consegue ler dois tempos ao mesmo segundo. Tá ok, pessoal? Um negócio completamente complicado. Tá ok? Porém, existem já criptógrafos e matemáticos especialistas dizendo que é possível, sim, você fazer uma atualização no sistema criptografado e no algoritmo das criptomoedas para que isso seja imune a esse ataque de dados de um computador quântico. Então, vamos ter bastante coisa aí para a gente esperar e aprender sobre isso. Metaverso, venda de imóveis, superam 500 milhões e devem dobrar em 2022. Mas há quem chame de pirâmide. Pessoal, vamos entender de novo a tecnologia. O metaverso nada mais é do que você, dentro da internet, você tem uma propriedade. Você é dono de um pedacinho da internet, seja dentro do programa de computador, seja dentro do videogame, seja dentro daquela sala específica, dentro daquele programa. Tá ok? Mas você, a partir das suas chaves privadas, você tem uma propriedade que só existe dentro da internet e o principal, nenhum governo, banco, nenhuma pessoa tem acesso, controle ou a possibilidade de tirar isso de você ou cobrar imposto. Por isso que o valor do metaverso é um valor gigantesco. E é uma concepção global agora de propriedade. Porque se você tem um carro, o governo pode tirar de você, alguém pode roubar, o banco vai querer cobrar imposto, a Receita Federal vai falar, não, não, não pode não, o juiz lá que controla o Pix pode pausar suas propriedades, no metaverso não. Você é dono de algo e ninguém tira isso de você. Porém, tem uma carteira aí, um computador meia boca, cheio de site de porno chanchada, abaixa torrent e faz cassininha online, aí seu computador tá contaminado, cheio de vírus e bactérias, alguém pode roubar suas chaves privadas. E aí, meu camarada, já era. Vamos lá de novo aqui, opa, pulei notícia. Chile pode ser o segundo país do mundo a ter Bitcoin como moeda legal. Pois é, El Salvador é o primeiro país que recentemente, no ano passado, fez a transição para uma moeda de curso legal, tendo Bitcoin. Inclusive, eu fui lá, pessoal, e fiquem atentos no meu canal. Dia 2 de abril, eu vou estar lançando o quarto episódio da série A Revolução das Criptomoedas. Eu já gravei um na Venezuela, um na Colômbia, um na Suíça, e já gravei o em El Salvador no ano passado. Estou terminando de editar, lançamento oficial, dia 2 de abril, lá no canal Rodrigues Digital. E o Chile agora está em processos, em tramite legal, de apresentar uma lei para tornar o Bitcoin sim uma moeda de curso legal. Como nós sabemos, o dinheiro de papel está morrendo, e você tem que se proteger contra isso. Blogueirinha do fim do mundo, pede explicação sobre NFTs no Twitter, e seguidores reagem coisa de rico e otário. Olha só, pessoal, primeiro que eu nunca nem ouvi falar dessa blogueirinha aqui, Maria Bop, ela foi com uma intuição, um objetivo bom de querer aprender, e isso prova o quanto as pessoas ainda não entenderam para que serve o NFT. O NFT é um contrato inteligente que possibilita você ter uma propriedade dentro do jogo. Quantas pessoas já passaram horas jogando videogame, e no final você perde tempo e não ganha nada. Um NFT, dentro de um blockchain games, por exemplo, você vai coletando as moedinhas, ou você é dono da chave que abre a porta do calabouço, ou você é dono da espadinha, você cansou, você pode vender aquela espadinha para outra pessoa. Isso é transferido digitalmente. Isso é uma das possibilidades do NFT, sendo outras milhares, porque nada mais é do que um ativo digital que mora no blockchain e não pode ser duplicado. E você pode transferir para qualquer pessoa, a qualquer hora, pagando taxas quase que ilusórias. Empresa brasileira suspeita de pirâmide com o Bitcoin. Tem equipamentos aprendidos na Ucrânia. De novo, pessoal, muito cuidado com mineração em nuvem, apesar que já acabou essa onda de mineração em nuvem. Em 2016, 2017, 2018, o que tinha de mineração em nuvem, que você mandava o seu dinheiro e depois o dinheiro dissolvia e desaparecia lá nas nuvens, não era brincadeira. Mas agora, numa operação aqui da Mining Express, as autoridades da Ucrânia, sem nenhuma, digamos assim, um mandato de busca, apreensão ou sem nenhum motivo, foram lá e desligaram as máquinas. Os investidores estão se descabelando. Olha aqui. Mas tem que tomar cuidado, pessoal. Investimento em mineração. Tem muito projeto Mandrake por aí e no Brasil não é uma realidade. Existem alguns projetos agora relacionados à energia solar, que você capta energia solar e transforma em um criptoativo, porém, está caminhando ainda em passos de formiguinha. A Nobel de Economia diz que Bitcoin faz parte da direita antissocial. Para o nosso querido bonitão aqui, o Paul Krugman, tá ok, pessoal? Nobel de Economia, primeiro que a gente tem que parar de acreditar nesses especialistas, diplomados das faculdades de esquerda aí, que manipularam a cabeça da galera. Segundo, o Bitcoin não está nem aí para você, se você é branco, negro, amarelo, verde, azul, gordinho, baixinho, careca. Não importa. O Bitcoin é um programa de computador que qualquer pessoa tem acesso. E as asaneiras que o Paul Krugman fala, como ele já falou lá atrás aqui, tem uma matéria dele que em 1998, o tão especialista aí, Nobel de Economia, ele disse que em 2005, a internet não vai ser mais relevante do que o fax, porque ela não resolve nenhum problema. Então, ok, pessoal? O cara em 98 falou que a diferença do fax na internet, a internet não era de muita utilidade, porque você podia mandar e-mails e transmitir informações através de um fax. Ou seja, o cara vem falando besteira desde 98, e é um Nobel em Economia. Então, cuidado com essas pessoas especialistas que a gente vê por aí, principalmente falando que parte da direita antissocial, né? É uma besteira sem pé nem cabeça. Senhor da Binance, alerta para onda de golpes de pichin. Pessoal, nesse meio, ok? Nós sabemos, assistimos vários filmes na década de 80 e 90, o pessoal fazendo roubo de banco, caixa forte, tinha aquele cofre com grade, sistema dispositivo de laser, tudo isso para guardar algo de valor. Agora, você, formiguinha do sistema, você pode guardar algo de valor na sua carteira, no seu celular. Você tem 12 palavras ali que você pode ser o seu password, e você dentro da internet, dentro do blockchain, você é proprietário de um bloco, ou de uma parte de um bloco, de um bitcoin que seja, ok? E ninguém tira aquilo de você. Porém, você tem que pensar, elevar o seu pensamento de segurança. Acesse o site de porno chanchada no mesmo navegador que tem ali uma carteira web. Baixa a torrente de filme para qualquer lado cheio de vírus, bactérias que você possa imaginar. Acesse o site de cassino. Tem que tomar cuidado. Esses esquemas de pichin estão aí. Recebe ali no celular, clica no link, porque apareceu lá gostosona mostrando lá o que tinha que mostrar. O cara fala, opa, vou clicar. E está ali já o pichin que tem acesso às suas carteiras. Então, a melhor coisa é sempre ter as suas criptomoedas isoladas em um computador ou um celular que você não usa para mais nada. Só baixa a carteira e fica operando ali sem problema nenhum. E a Solana! A Solana na lama de novo. Depois de um hack aí de uma ponte de transmissão de Solana, conseguiram hackear 350 milhões, se eu não me engano. 325 milhões. Porém, já foi devolvido o dinheiro. Mas, de novo, pessoal, sexto hack da Solana em seis meses. E um projeto que se diz descentralizado. Volte e meia. Três ou quatro operadores dos nodes chegam lá e pausam a rede porque deu problema. Não é tão descentralizado assim. Para mais notícias inteligentes, dinâmicas e diretas, você encontra lá no meu canal Rodrigues Digital. Obrigado, vou, opa. A gente se vê na próxima. Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau!